Este programa é livre para todos os públicos. O programa do Auri, o programa do Auri, o programa do Auri. Oi pessoal, oi gente, oi, porque nós já estamos aqui com mais um programa do Auri, nessa noite linda, nessa sexta-feira, na primeira semana do ano de 2022. Estou muito feliz trazendo tantas atrações lindas, maravilhosas e mandando sempre um grande abraço para o meu querido Auri Nogueira, está viajando e eu estou aqui, mas ele volta lá para o dia 15, vai estar aqui novamente, dando continuidade a este programa maravilhoso e eu aqui trazendo para vocês grandes atrações e atenção, atenção blogueiros, hoje é sexta-feira, hoje é dia de... Não é maestro? Hoje é dia de quê? É, hoje é dia de anunciar quais os blogueiros que vão continuar com a gente já para a semifinal. Oito blogueiros dessa semana, hoje nós vamos tirar cinco. Cinco continua, três infelizmente não continua, mas lembrando que a gente ainda tem aí a nossa terceira edição e vocês poderão com certeza voltar a estar com a gente aqui nos nossos concursos. Mas, falando de hoje, eu tenho uma amiga, olha, quando eu conheci, na verdade, essa amiga que eu estou trazendo hoje, essa cantora, né, a Raquel, ela, eu conheci, ela, sabe, olha, no Instagram, aliás, foi através de uma amiga minha, aquela em Cristo, e que eu tive uma entrevista com ela no Instagram, quando eu estava fazendo meus programas pelo Instagram, aquelas coisas todas, né, e ela em Portugal e eu aqui em Fortaleza. E ela veio para a Fortaleza, está passando uma temporada aqui, eu digo, não, agora vamos conversar pessoalmente com vocês, Raquel Amede! Show, menina, olha, eu vou dizer uma coisa, que bom, né, mas foi legal, né, a gente se conheceu mesmo assim no Instagram, né? É verdade. Você em Portugal, estava, estava, você em Portugal e eu em Fortaleza, né? Tudo bom, Raquel? Tudo bom, meu querido, muito prazer em conhecer você pessoalmente, a gente ali interagindo pelo Instagram, e agora, né, pessoalmente se conhecendo, muito tempo a gente esperou. É, legal, e hoje você está aqui ao lado do nosso querido, grande músico, né? Isso, é o meu amigo Francis Dávila. França, né, a gente já conheceu o França há muito tempo e que bom você, né, hoje estar aqui com ele aqui para mostrar um pouquinho do seu trabalho musical. Mas, Raquel, quando eu te conheci, né, como eu te falo, você estava em Portugal, né, você é cearense, né, você é de Fortaleza mesmo? Sou, sou cearense, sou de Fortaleza, mas eu estava já há quase nove anos em Portugal. Você foi, quer dizer, há nove anos, você já estava há nove anos? É, nove anos. Como é que você foi para lá? Como é que você chegou, como é que foi tudo? Me conte um pouco. Menina quer saber mesmo. Quer, quer nem saber. Por quê? Casou, foi embora lá, aquelas coisas? Não, eu casei, eu casei. Ou então porque foi fazer algum trabalho musical por lá? Como é que foi? Não, o meu trabalho musical começou lá. Começou lá? Não foi aqui em Fortaleza não? Não, 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 não começou aqui não. Aqui eu tive, assim, certas situações pontuais que me levaram a desejar, a querer estar aqui hoje, mas trabalhar mesmo eu comecei em Portugal. Ah, legal. E, pois é, como é que você foi chegar lá em Portugal? Eu fui chegar casando. Casando, né? Você casou com um português? Casei com um português. Português, que legal, né? Aí, pronto, aí foi para lá, se conheceu aqui em Fortaleza, foi? Foi, foi. Se conheceu, ele pegou, te levou, aí foi nove anos, né? Foram nove anos. Eita! Morando direto foram nove anos, mas eu já estive lá antes de, definitivamente, já tinha estado lá em 2011 e 2012. Aí, definitivamente, fui em 2013. Mas, lá em Portugal, você começou a sua carreira artística por lá, assim, como foi, assim, como é, começou, você chegou a cantar em Basinho, como é? Conta um pouquinho da sua história. Olha, infelizmente, os nossos projetos tiveram que ser interrompidos por causa da pandemia, né? Mas eu não queria também estar fazendo as coisas de qualquer maneira. Então, eu primeiro fui estudar, primeiro fui treinar. E fui, através do incentivo da minha amiga, Janisa Melo, você também conhece. E tive aulas, nós formamos banda, depois a Janisa precisou sair, continuei com a banda. E nós fizemos algumas pouquíssimas apresentações, porque, infelizmente, depois veio a pandemia. Eu sei. Vamos fazer o seguinte, vamos cantar, né? O que foi que você preparou aí para a gente aí? Eu preparei samba, que é o que eu gosto muito. Você gosta de samba, né? Gosto, gosto muito de samba. E tem um sambinha bom aí para vocês. Então, vamos lá, bota quente aí, vai. 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 Morrer sem nem mesmo tentar Minha beleza encontro no samba que faço Minhas tristezas se tornam alegre cantar É que carrego o samba bem dentro do peito Sem a cadência do samba não posso ficar Não posso ficar, eu juro que não Não posso ficar, eu tenho razão Já fui batizado na roda de bamba O samba é a corda, eu sou a caçamba Não posso ficar, eu juro que não Não posso ficar, eu tenho razão Já fui batizado na roda de bamba O samba é a corda, eu sou a caçamba Quantas noites de tristeza ele me consola Tenho como testemunha a minha viola Ai, se me faltar o samba não sei o que será Sem a cadência do samba não posso ficar Não posso ficar, eu juro que não Não posso ficar, eu tenho razão Já fui batizado na roda de bamba O samba é a corda, eu sou a caçamba Não posso ficar, eu juro que não Não posso ficar, eu tenho razão Já fui batizado na roda de bamba O samba é a corda, eu sou a caçamba Menino, que legal, hein? Gostei, vamos aplaudir É, Raquel, que legal Quer dizer, você... Me conte lá, quer dizer que lá em Portugal Você chegou também a cantar, né? Como é que foi lá? Já que você foi casada Quando você saiu daqui casada Você não pensava em cantar Aí você ia pensar, às vezes, você ia ser uma esposa Mas aí quando chegou o momento lá para você cantar Você disse, não, eu quero cantar Eu quero seguir uma carreira artística Na verdade, eu nunca desisti Mas eu, pronto, infelizmente tive uns anos parada Acabei focando em outras áreas Mas quando surgiu a primeira oportunidade para cantar Eu fui Certo E surgiu aonde? Surgiu mesmo na cidade onde eu morava lá Em Sesimbra Foi justamente através do convite da Janízia Certo Como é o nome da cidade que você morava? Sesimbra Sesimbra, né? Sesimbra Como é que é lá? Me conte assim, uma cidade bem bonitinha Sesimbra é muito bonita Sesimbra é bonita É uma vila pequena Litorânea É uma zona turística Olha, que legal E, aliás, Portugal como um todo é muito bonito De Norte da Sul, Portugal é muito bonito Sesimbra não é diferente É má, é serra E fora a música, você fazia o que lá? Eu sou maçoterapeuta Ah, é? Que bom E você exerceu lá mesmo, lá em Portugal esses anos todinho lá Esse tempo todinho fazendo Sim, sim, sim Ah, que bom E agora voltou para Fortaleza, mas vai voltar de novo ou vai ficar por aqui mesmo? Vou ficar por enquanto Preciso retornar E logo depois a gente resolve como é que vai ser Mas preciso retornar Mas por enquanto estou aqui E aqui em Fortaleza você pretende continuar a sua carreira artística, né? Sim, sim, sim Quais são os seus planos, seus projetos para este ano 2022? Para este ano 2022 nós temos eu e o Francis, nós estamos com projetos Vai vir por aí coisa nova Inicialmente bazinhos A gente vai alavancar aí É isso aí Mas além disso, além disso, mesmo ainda em Portugal Eu comecei a trabalhar como produtora numa web rádio Que tem sede nos Estados Unidos E faz transmissão para todo o planeta Apesar da sede ser nos Estados Unidos Tinha eu como correspondente em Portugal Tinha a Kelly como correspondente na Alemanha E a Carla como correspondente aqui em Fortaleza Aliás, eu conheci a Carla Lima através da rádio Da rádio, né? Minha amiga Carlinha Exatamente Minha amiga Kelly Christian da Alemanha Quer dizer, cearense, mas que mora na Alemanha, né? Aliás, eu não sei mais onde é que ela está morando Porque a última vez que eu falei com ela está nos Estados Unidos A Kelly está nos Estados Unidos Mas a coincidência foi essa Todas cearenses, todas morando próximos Mas a gente foi se juntar na rádio Olha aí Quer dizer, você morando em Portugal A Carla aqui no Brasil, né? Em Fortaleza A Kelly lá na Alemanha Mas vocês se conectando, né? Exatamente E eu também, quando eu estava... Ah, fala... Gente, atenção, hein? Anote aí Me siga no meu Instagram Esses dias que eu estou aqui no programa do Aurí Eu quero pedir para o pessoal ficar me seguindo no meu Instagram Arroba para a cena Eduardo Eu tinha um programa... Por causa da pandemia, né? Gente, eu inventei de fazer o programa diário, né? Todo dia E foi muito legal Porque foi onde eu conheci muitas pessoas Através da própria Kelly, né? Me ajudou bastante Exatamente E eu te conheci também E a gente conversou Fizemos uma entrevista legal Bom, eu vou pedir um rápido intervalo Né? Porque está na hora Ao queijo E hoje, Mário, é o seguinte Quero que depois do intervalo Goste que você cantasse um pouquinho para a gente, tá bom? Ei, seu pedido é uma hora Que nada, cara Vamos lá, pessoal Vamos lá, pessoal E atenção, hein? Hoje tem... Hoje tem... Hoje tem... O que é que hoje tem, Maestro? Não sei Não, tem sabe o quê? Eu sei, minha, estou brincando É o Darlan O que eu estou fazendo na hora com o Darlan Hoje tem a escolha dos blogueiros da semana, né? Os blogueiros que... Segunda, terça, quarta e quinta Foram oito E hoje, cinco Continua Cinco Vai para a semifinal Em busca de quanto? Atenção Dois mil reais Olha, o primeiro lugar vai ganhar dois mil reais O segundo Um celular O terceiro Trezentos reais Ó, queijo Vai, Maestro Intervalo, a gente volta Já, já Tá na hora de tomar uma aguinha Meia-noite no meu quarto Ela vai subir Ouço passos na escada Vejo a porta abrir Um abajur cor de carne E o lençol azul Com cortina de seda E o seu corpo Programa do Auri Apoio Cultural Grupo SBC A maior empresa de assistência familiar do Nordeste Medlife Saúde ao alcance da sua família Óticas Ariana Cuidando da sua visão Memorial Vale das Flores Eternizando memórias O Grupo SBC está completando 25 anos no mercado Ao longo de todo esse tempo Nos empenhamos na busca pela excelência de nossos serviços Para oferecer o que há de melhor para você e sua família Somos a maior empresa de assistência familiar do Nordeste Com mais de 22 unidades Espalhadas pelo estado do Ceará E vários estados da região Nossos planos oferecem auxílio funerário humanizado Com equipe especializada Apoio psicológico Suporte 24 horas E frota de veículos para atendimento Além de um moderno complexo de velório Com estrutura sofisticada Para proporcionar dignidade E conforto nos momentos mais delicados da vida E para agregar ainda mais valor aos nossos serviços Estaremos inaugurando em breve O Memorial Vale das Flores Um lugar diferente com sofisticação e requinte Idealizado com padrões dos mais modernos cemitérios particulares Contamos com 4 tipos de planos que se adequam a sua necessidade Clássico Executivo Lúcio Vip Adquirindo o plano SBC Você também tem descontos especiais em clínicas médicas Odontológicas e exames laboratoriais Somente uma empresa com espírito de família para cuidar da sua E proporcionar apoio e carinho em todos os momentos SBC e você Unidos para sempre As óticas Ariana faz tudo para você Aproveite essa oportunidade E faça seu exame de vista grátis na compra de seu óculos de grau Exames laboratoriais digital Com equipamentos de última geração Ligue agora 3311 9799 Ou pelo WhatsApp 98932 2824 E para seu conforto disponibilizamos um carro que vai pegar e deixar você em sua casa Você ainda pode pagar seus óculos no cartão ou no carnê Em até 8 vezes sem juros Não fique fora dessa oportunidade Óticas Ariana Levando sempre as melhores opções para você O Grupo SBC traz até você o mais novo empreendimento Que é o Memorial Vale das Flores Proporcionando dignidade a todas as famílias nos momentos mais difíceis da vida Você pode adquirir o plano memorial de 5, 10 até 15 ocupações Memorial Vale das Flores Eternizando memórias Menina, menino O mundo é pequeno demais pra nós dois Em toda cama em que eu durmo Só dá você Só dá você Só dá você Ah, que legal! Estamos de volta! Esse aqui é o programa do Aurí Isso mesmo, aqui é o programa do Aurí E aqui o Eduardo Praciano Participando aí desses dias maravilhosos aqui Enquanto que o meu amigo Aurí está viajando Estamos aqui Mas, olha, antes Hoje tem, já vou dizer agora Os blogueiros Os blogueiros que vão continuar com a gente É a primeira semana que já vamos anunciar Os cinco primeiros Que já vão ficar na semifinal É muito importante, viu, Márcio? É muito importante isso Atenção Mas, Mário, cante pra gente, meu querido Vamos ouvir o Mário, né, minha amiga? Vamos lá É uma honra Olha lá Bota aqui, gente Vamos fazer uma música aí Que é sucesso no mundo inteiro Pra todas as nações Bora, maestro Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá E se você quiser Não há uma luz A luz da luz A luz da luz da luz Imagina A luz da gente Amém. 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 Lindo. John Lennon. Mexe mesmo. Não, Darlan, tu gosta, Darlan? Ah, eu amo. E você, você gosta? Gosto, gosto muito. É demais, né? Olha gente, vamos lá. Tá na hora de a gente dizer agora quais são os cinco que vão continuar com a gente Agora para a semifinal Olha vocês aí Os cinco primeiros Que vão para a semifinal Atenção maestro Porque eu não posso demorar Vamos lá Que rufem os tambores Ele é Rainer Almeida Parabéns você está na semifinal Vamos lá outro maestro Paizinha show Amanhã é dia de prova Se você tirar nota baixa Fazendo esse negócio de dancinha Faço de conta que não conheço seu pai viu Show você também está na semifinal Paizinha vamos lá João Miguel Você está na semifinal Eu não vou nem varrer a casa Porque você está em serviço de mulher Como é que é? E tu acredita que o seu Tony do Poço Fala tudo isso para a mulher dele Sabe quem também está na semifinal? É você Tony Ferreira Agora o último Último né O último Desses oito né O último É o Clóvis Clóvis Santos É você Vai tomar banho Posso que eu estou de ir na sacão aí Agora maestro Não vai rufar os tambores Porque a minha querida Raquel Vai cantar Cante Raquel Vai lá Bora França Minha amiga Bate outra vez Com esperanças o meu coração Pois já vai terminando o verão Enfim Volto ao jardim Com a certeza que devo chorar Pois bem sei que não queres voltar Para mim Queixo minhas rosas Mas que bobagem as rosas não falam Simplesmente as rosas exalam O perfume que roubam O perfume que roubam de ti Devias vir Para ver os meus olhos tristonhos E quem sabe chocava os meus sonhos Por fim Bate outra vez Com esperanças o meu coração Pois já vai terminando o verão Enfim Volto ao jardim Com a certeza que devo chorar Pois bem sei que não queres voltar Para mim Queixo minhas rosas Mas que bobagem as rosas não falam Simplesmente as rosas exalam O perfume que roubam de ti Devias vir Para ver os meus olhos tristonhos E quem sabe sonhava meus sonhos Por fim Valeu! Olha, você, por exemplo, eu acho... Ó, você escolheu pra cantar aqui no nosso programa, essas músicas tão, como é que se diz assim, brasileiras mesmo, bem tradicionais, bem, né, bem assim de, que reflete muita saudade, muito romantismo, né? Bem raiz mesmo. Coisa que não existe mais, né? Você, por exemplo, você vai, por exemplo, se alguém for assistir Uma Seresta Tua e Do França, por exemplo, você vai encontrar essas músicas, não é isso mesmo? Você vai encontrar as músicas mesmo românticas, né? É, é, também as mais populares, né, o samba, o samba nunca vai morrer, né, o samba ele nunca vai sair de moda, mas hoje em dia eu tenho consciência de que o população tá em alta, né, mas sempre é pedido. Mas você vai ficar sempre nessa linha, é isso que eu tô lhe pedindo, você vai ficar sempre nessa linha, a linha de romântico? Não, 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 não. É o que eu, é o que eu tenho amor, tenho paixão. Eu sei. Mas, é, a gente é diversificado. A noite toca de tudo. Como é, França, a noite toca de tudo, né? A noite já vai, toca o Mato Batista, já foi. Ah, já foi. Tem que ser um pouquinho de tudo. Legal. Exatamente. É isso aí. Pois é, gente, eu tô conversando aqui com a Raquel Amed, né, ela que morou aí nove anos em Portugal, levando essa música, essa música carinhosa, né, que nós temos, né, e que ela, né, voltou, está agora aqui na nossa linda Fortaleza e vai, com certeza, dar continuidade ao seu trabalho musical. O Raquel quer te agradecer por ter vindo, você, França, muito obrigado também por ter vindo e eu peço a Deus, né, que esse ano que nós estamos começando, né, que seja um ano legal, um ano que não tenha, né, a gente, essa questão da pandemia, porque isso atinge muitos músicos, os sonhos, né, quantos músicos, né, perderam aí os seus trabalhos, né, suas histórias, ficaram com uma dificuldade muito grande de sobreviver, né, e eu quero te agradecer, né, e pedir a Deus para que você, aqui em Fortaleza, numa sua nova caminhada, nós estamos começando o ano, né, e vai começar tudo de novo agora, se Deus quiser, né, isso aí. Não, com certeza, desejar a todos um 2022 abençoado, com muita saúde, que é o que a gente mais precisa, e agradecer você, para a Senna, pelo convite, agradecer à TV Metrópole pela oportunidade, ao programa do Auri, Auri, ao Auri, que um dia eu pretendo conhecê-lo pessoalmente também, mas eu também queria deixar aqui o agradecimento à minha família, à minha filha, especialmente aos meus irmãos, ao França, por hoje ter tido a disponibilidade de estar aqui comigo. Valeu, França. E também agradecer à Carla Lima, nossa amiga, que ela tem me dado um apoio muito grande, tem sido uma pessoa extremamente importante na minha vida. Mandar um beijo para a Geluso, lá nos Estados Unidos, da rádio, da G Show, rádio e TV, e quero também deixar um agradecimento ao grupo do Ceara Risando, do qual a Carla faz parte, que eu já fiz algumas participações, a Carla Lima, o Marcelino Bravo, o João Matheus, e convidar vocês a irem à página deles, no canal deles no YouTube, do Ceara Risando, prestigiar o Mocearense. Show, é isso mesmo. Pois tá bom, e quem quiser entrar em contato com você, qual é a sua rede social, o Instagram? Tem o Instagram, que é arroba medraquel, e também o meu número de contato, daqui de Fortaleza, que é o 859-9609-1372. Ok, valeu, muito obrigada, minha lindona. Obrigada, meu querido. Obrigado, França, tudo de bom, hein? Bom, maestro, e agora, maestra, é você que vai dizer o seu contato? 98605-4472, contrata maestro Júnior, você vai ter todos os eventos no seu, todos os estilos no seu evento. É isso aí, o meu telefone de contato é 0-859-8809-6945, leve o Mário Augusto aí para a sua festa, para o seu evento. Vamos fazer muita alegria aí, tá bom, gente? Tamo junto. Segunda-feira estaremos de volta, hein? Vamos lá, pessoal. Tchau, gente. Um bom final de semana para todo mundo. Beijos! Valeu, meu Deus! Valeu, meu Deus! É o fim do nosso amor, perdoa, por favor. Eu sei que o erro aconteceu, mas não sei o que fez. Tudo muda de vez, onde foi que eu errei? Eu só sei que amei, que amei, que amei, que amei, que amei. Será talvez, que minha ilusão, foi dar meu coração, com toda força, pra essa moça me fazer feliz. E o destino não quis, viver como a raiz, de uma flor de lis. E foi assim que eu vi, nosso amor, na poeira, poeira. Ponto na beleza fria de Maria, e o meu jardim da vida. Descercou, morreu, do pé que brotou Maria, de uma carida nasceu. Programa do Auri. Apoio cultural. Grupo SBC, a maior empresa de assistência familiar do Nordeste. Medlife, saúde ao alcance da sua família. Óticas Ariana, cuidando da sua visão. Memorial Vale das Flores, eternizando memórias.